Pronto, porém receita ainda não, o Fernando já vai iniciar. Aqui, Fernandão, nós temos um quadro onde tem os ingredientes obrigatórios que você precisa usar. É a sua cola. O tempo inteiro eu vou ficar riscando aqui, dando check pra você ir acompanhando o que você já usou ou deixou de usar. Lá, ó, tá marcando uma hora naquele cronômetro. Tá vendo aquela galera ali, ó? São os dois chefes que vão estar olhando tudo ali naquele monitor e acompanhando tudo que você faz. As suas referências de comida brasileira no Brasil. Meu irmão, os ingredientes já estão aí, a cozinha é sua. Em três, dois, um... Tá valendo. Uhul! Vambora! Já começa animado, eu gosto assim. Já começa animado, vambora. O franguinho já tá no esquema. Nossa, eu quero uma outra vasilha. Essa aqui é uma outra? Tem aqui, ó. Então você vai começar fazendo o quê, Fernando? Primeiro passo, eu temperei o frango com sal. E um pouco de azeite no fundo da panela. E olha lá, rapaz, o homem já espreme o alho. É ágil, hein? Ligeiro. Quantos dentes de alho ele colocou? Três, quatro? Será que eu coloquei alho de mais, de menos? A gente tá sempre pensando, sempre ligado. Tem que tá bom de tempero. Comida mineira é sempre carregada no tempero. Gosto muito de alho. Eu acho que alho, na minha opinião, é a base de todos os pratos que eu faço. Pra mim, vai chegar, para. Sal. Ó, já vou ticar a lousa aqui, então. Normalmente, quando eu tô fazendo muito frango, eu não gosto de colocar o sal, porque o sal meio que dá uma desidratada, né? Ele cria muita água. É verdade. Ele desidrata a carne. É. Mas aqui, como a gente tá usando pouquinho... E o tempo é curto. E o frango é molinho. Ele vai cozinhar rapidinho. Mas a quantidade de sal tá boa. Tá boa, tá. Hoje nós estamos fazendo aqui comida mineira no bancão do chefe. Fernando tá cozinhando agora um frango com quiabo. Vai fazer também um anguzinho. Já já Guilherme assume, que é a dupla do Santiago, e fará um tutu à mineira com costelinha, gente. Coisa maravilhosa. Nossa, eu amo, hein, cara. Você tá fazendo um prato que você se sente confortável? Você já fez em casa? Sim, eu gosto de panela, assim. Eu não sou muito de forno. Entendi. Fábio, então... Suas preparações são sempre essas. Queimam o frango... Ainda bem que não caiu nada de forno pra mim. Não é o meu forte, assim. Cebola tá um pouco grande. Vamos ver como que ele vai fazer. O que que ele vai fazer. Importante falar pra você nesse momento aqui que você vai ter que fazer dois pratos, dois produrados, e tem que fazer um piquititico. Pra mim, em caso, um empate, eu serei a pessoa que vai desempatar a disputa entre você e o Guilherme. Agora um pimentãozinho também, que você vai utilizar ali pra refogar com frango, né? Dá uma cor. Eu acho desnecessário um pimentão na comida mineira, no frango, um quiabo. Eu não colocaria. Não, é só um pouquinho. Mas ele não pode usar isso tudo. 52 minutos marcando no nosso cronômetro, significa que já se foram. Oito minutos já se foram. O Douto fica gritando o tempo na sua cabeça, eu sabia que uma hora ia apertar. Chega, rapaz. Ó, então agora você já utilizou aqui também a cebola que você picou. E o pimentão. O pimentão. Só faltam três ingredientes pra você não perder tomate, cominho e semo. Ele tá calmo, né? O importante ali pra mim é ele dourar bem esse pedaço de frango, pra depois ele colocar caldo. O quiabo, que momento que ele entra aí na receita? No final, o quiabo. O quiabo ele vai entrar, o quiabo ele entra por último. Por último, né? Depois que o frango formar um caldo, primeiro eu dou uma flambada nele. Eu acho que não é flambar, ele vai passar na frigideira quente pra tirar a barba. Dá o dedo errado, ó. Isso, o dedo errado tem que ser virado. Senhora, 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 hein, ó. Senão arranca o pedaço da ponta do dedo aí. Você vê que o homem já tem uma habilidade com a faca, né? Não tá brincando, né? Ó o corte dele aí, ó. Não sei se fica simétrico a parada aqui, mas que é rápido, é. Que é rápido, é. Chegou a hora do Guilherme, da Dupa Guilherme Santiago. Sante, grande abraço pra você. Preparar aqui um tutu à mineira com costelinha. Guilherme, seguinte, temos aqui... Sim. A sua cola, o quadro tutu à mineira com costelinha de porco e os sete ingredientes obrigatórios que você tem que colocar no prato. Sim, senhor. Caso você não queira perder nenhum ponto em sabor. Deixa comigo. Ó os dois jurados lá, ó. Tá vendo aqueles monitores na frente deles? Tudo parente, meu. Olhando tudo tintinho por tintinha mesmo, né? Tudo parente. Já tá comprado aqui hoje, então, o negócio? Uma hora marcando no cronômetro. Os ingredientes obrigatórios estão ali já na bancada. E agora fica por você. Três, dois, um. Tá valendo. Bora. Guilherme já higienizou antes de começar aqui, já lavou, higienizou bem as mãos pra poder iniciar a sua receita. Puxou pra baixo. Abre aí. Girou. Hoje você é meu assistente. Eu sou no seu assistente. Tudo que for de utensílio pode contar comigo, mas agora sobre a receita. Como ele tem muito pouco tempo, ele não pode pôr água demais. E quando começar a dar o barulho, tem que deixar no máximo 10 minutos e desligar, senão vai atrasar ele demais. Bom, vou cozinhar o feijãozinho aqui no esquema que eu faço em casa. Eu coloco uns pedacinhos de bacon. Cada um tem uma forma de cozinhar feijão. Eu já gosto de cozinhar feijão com temperos. Com uma flor de louro, um bacon ali, umas lascas de bacon e tal, pra poder ele já ir pegando o sabor, né? Ele podia primeiro ter temperado a costelinha primeiro. Você deu uma dica pra ele, pra deixar no tempero. A primeira coisa era o tempero da costelinha. A costelinha. É, agora também na sequência. Acho que eu já vou fazer assim, ó. Limãozinho aqui. Normalmente quando você cozinha em casa, você fala sozinho desse jeito também, não? Porque eu só vejo vocês... Não, fico, é porque eu tenho que... Fica resmungando, cara. Tem que dar uma resmungadinha, né? Senão não... Ó, limão. Ó, costelinha. Ah, muito bem, muito bem. Você também vai liberar a costela no limão. Eu dou um chapzinho nela aqui. Um chapzinho. Se eu tivesse fazendo em casa, né, eu teria... A costelinha de burro, eu teria feito... Eu teria marinado ela, né? Você pega pão e temperos todos, cobre com fio, papel plástico filme. Na geladeira, deixa ali umas duas horas. O Guilherme tá dando show na cozinha aqui hoje. Vai ser difícil essa competição, hein? Quem será que vai levar melhor? Fernando ou Guilherme? Hashtag hoje em dia, conta pra gente. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.